Oi gente aqui é Vivi, sejam muito entes a mais um vídeo Bom galera, eu to fazendo esse vídeo porque Porque assim galera, eu passei a tarde inteira lendo as cartinhas que vocês me mandaram De Curitiba e de outros eventos que eu ainda não tinha lido Passei a tarde inteira lendo essas cartinhas E primeiramente eu peço desculpa pela minha cara Eu to gravando pelo celular mesmo porque eu queria muito gravar esse vídeo E a câmera tava sem bateria Mas eu peço muito que vocês assistam esse vídeo até o final, tá bom? Bom galera, o evento de Curitiba Foi muito bom porque Eu percebi a quantidade de gente que me assiste E me dá um carinho Que as vezes eu me pergunto Será que eu mereço Todo esse carinho? E muitos pais Muitos inscritos vieram conversar comigo Pelo menos tentaram Porque tinha muita gente E eu percebi, galera Eu conheci com meus pais E cara Eu pensei muito Muito, muito Eu recebi Eu li todas as cartas Todas as cartas Eu passei o dia hoje lendo as cartas E eu vi A quantidade de carinho que vocês Me dão e E se importam comigo E se importam comigo, sabe? Eu Eu andei pensando E vocês já pararam Pra pensar Se vocês O carinho que vocês dão Pros seus pais É Os seus pais Vocês pensaram Vocês já pensaram Por que que você tá assistindo esse vídeo? Você tá assistindo esse vídeo Provavelmente por uma televisão Ou pelo celular Ou pelo computador E se você tem um celular Um computador Uma televisão Foi porque os seus pais te deram Essa televisão Esse computador Esse celular E eles te deram Porque eles não tem a obrigação de te dar Eles te deram Porque eles te amam E eles querem te ver feliz E eles querem te ver feliz Porque Eles poderiam muito bem Ter esse celular pra eles Dar esse celular pra quem eles quisessem Ou simplesmente não te dar Mas eles te deram Porque eles te amam E eles querem te ver bem E Você Eu Todo mundo Passamos por Problemas Pessoas que Tentam Deixar a gente pra baixo Todo mundo tem problema Ninguém A vida de ninguém é perfeita Alguns tem problemas maiores Alguns tem problemas menores Mas todo mundo tem problema E E E mano Os nossos pais São as pessoas que Que menos querem ver A gente Triste Eles sempre querem ver a gente feliz Então Eu só peço uma coisa pra vocês Agradeçam seus pais Agradeçam muito seus pais A galera que vai em evento Que foi no encontro Que vai Pretende ir em encontro Quem vai levar você Pra esse encontro Provavelmente Porque tem gente Que vai sozinho Mas mesmo assim Quem vai te levar Vão ser os seus pais E os seus pais Poderiam ficar em casa Fazendo o que eles quisessem Mas não Eles te levaram Pra esse encontro Porque provavelmente Você pediu pra eles E como eles querem te ver feliz Eles foram E te levaram lá Então cara Todos nós Todos nós Levamos broncas Dos nossos pais Todos nós Todos nós E os nossos pais Não dão bronca na gente Porque Porque eles querem Ou porque eles gostam De dar bronca na gente Eles dão bronca na gente Porque Se eles não derem Agora A vida pode dar depois E a vida Não tem pena na gente Nossos pais Dão bronca na gente Pra não ser pior depois Porque não querem ver A gente triste Então sempre que Se o seu pai Te der uma bronca Não sai xingando ele Porque ele te ama Ele tá fazendo isso Porque ele te ama E eu confesso Às vezes Quando eu recebo A bronca Dos meus pais Eu também Sou ser humano Não é porque Eu tenho quase Um milhão de inscritos Que eu sou diferente De você Eu também tenho Minha família Tenho os meus amigos Eu também como Eu vou pra escola Eu estudo Eu sou diferente De você E eu cometo Erros também Eu já pensei Muitas coisas ruins Sobre meus pais Mas De todas as coisas ruins Eu me arrependi muito E galera Eu não quero fazer esse vídeo Pra deixar vocês tristes Tá bom Eu quero deixar esse vídeo Eu quero fazer esse vídeo Pra Deixar vocês felizes Tá bom E do mesmo jeito que Aqui em casa Muitas vezes eu Não sou uma filha perfeita Que eu Às vezes deixo meu quarto Bagunçado Eu quero melhorar Eu não quero ser uma filha assim Porque eu quero dar orgulho Pros meus pais E eu espero Que com esse vídeo Vocês também queiram Eu já recebi muitas cartas E-mails Mensagens De gente que Que tem alguma doença Que tem algum problema E que fala que Os meus vídeos Ajudaram Essa pessoa A melhorar A pelo menos Tirar um sorriso Do rosto E não tem Coisa melhor Que eu posso ouvir Eu acho que esse é o É o mais Incrível E o que me deixa Mais feliz E mais animada Pra gravar Porque eu sei Que gravando Não vai só tirar O meu sorriso Não vai me deixar Só feliz Só eu Que vai deixar Outras mil pessoas Outras 40 mil pessoas Um milhão de pessoas Que seja Feliz Que vai fazer O dia de alguém melhor Infelizmente Hoje em dia As pessoas Só pensam em números Dinheiro Virar famoso E as vezes Não pensam O que Fizeram Essas pessoas Chegarem Ali E quem ajudou As pessoas Chegarem Até ali Quem te deu O apoio Pra chegar Até ali E isso é o maior Erro que alguém Pode cometer Eu peço Galera Uma coisa Pra vocês Esse vídeo Só uma coisa Vai agora Do lado Do seu pai E da sua mãe E dê um abraço Neles Mas não um abraço E volta Pra ver o vídeo Dá um abraço E agradece Tudo que você puder A eles Tá bom Eu peço De coração Pra você Mesmo se seus pais Não forem Bons pais Você acha isso Você acha Qualquer coisa De seus pais Vai lá E agradece eles Por favor E é isso E é isso Galera Eu vi Que muita gente Me mandou Cartinhas E Me mandaram Mensagens Falando que Sofrem Múli Que não Gosta De ir Pra escola Que não Tem amigos E eu peço Que vocês Não pensem Mais No que Aconteceu Tá bom Pensem A partir De hoje Eu sempre Penso Nisso Não adianta A gente Querer Ficar triste Por algo Que a gente Fez Ficar triste Por algo Que aconteceu Com a gente Fiquem felizes Por pensar A partir De hoje Eu vou ser Uma pessoa Melhor Eu vou fazer Coisas Boas Eu vou ser Diferente E Eu vou ser Feliz Tá bom Eu não quero Que vocês Fiquem Tristes Por algo Por alguém Ou por alguma Coisa Que aconteceu Com vocês Eu quero Que vocês Pensem Daqui Pra frente Como Que vai ser E Se alguém Tá falando Mal De você Tenta Ignorar Sair De perto Porque você Não merece Isso Tem muita Gente Talvez você Ainda não Conheça Essas Pessoas Mas tem Muita Gente Que te Ama E que Quer o Seu Bem Não vale A pena A gente Passar E perder Tempo Com as Pessoas Que não Querem Nosso Bem Então Por favor Galera Só peço Uma coisa Pra vocês Sejam Felizes Porque Porque Vocês Sendo Felizes Eu também Sou muito Feliz Tá bom Presentes Presentes do que o carinho de vocês e saber que eu tô fazendo a diferença na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam pessoas melhores a partir de hoje, do mesmo jeito que eu vou tentar ser. Aqui em casa, com os meus amigos. E é isso, galera. Vocês, eu vou repetir mais uma vez. Nunca deixem, nunca, nunca deixem de agradecer os seus pais. Porque, às vezes você não pensa isso. Mas eles te amam. E infinitas vezes mais que você ama eles. Tá bom? Então é isso, galera. Eu não gosto de postar vídeo chorando e tal, mas eu nunca conseguiria falar sobre isso sem chorar. Tá bom? Eu amo vocês, eu amo meus pais, eu amo minha família. E eu espero poder mostrar cada vez mais esse amor por eles. Tá bom? Beijo, galera. E por favor, nunca esqueçam disso. Eu não quero que vocês fechem o vídeo e não pensem no que vocês acabaram de ver. Fechem o vídeo e sejam pessoas melhores a partir de hoje, tá bom? Eu amo vocês demais. Beijão, galera.